Palestra Não Há Ficção Neville Goodhart Em 7 de junho de 68 A ficção é definida como uma construção imaginária que é irreal em oposição à verdade ou realidade mas o que é real e o que é imaginário quando num sentido espiritual todas as coisas existentes são imaginárias Marcos conta a parábola da Figueira que tendo sido amaldiçoada foi encontrada a murcha até as raízes chamando atenção para esse fato a imaginação desperta disse tenham fé em Deus em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração de que o que ele disse se cumprirá isso será feito por ele portanto eu lhe digo seja o que for que você deseje quando você orar acredite que você o recebeu e você o fará Marcos 11 aqui está um ato imaginário que não tem apoio de fato a árvore não está seca no momento em que foi amaldiçoada mas quando voltaram no dia seguinte o ato imaginário havia sido executado então você vê esta lei não se limita a ser apenas construtiva pode ser usada em propósitos bons ruins ou indiferentes não há limitações colocadas sobre as possibilidades da oração agora quando você ora você deve mergulhar no sentimento do desejo realizado pois a palavra orar significa movimento em direção a adesão a na ou nas proximidades de aponte para o desejo realizado e aceite esse estado invisível como realidade então siga seu caminho sabendo que o desejo agora é seu você fez isso e você não ficará surpreso quando de fato acontecer quando você pratica essa técnica pela primeira vez ficará surpreso quando acontecer mas quando você aprende a aceitar completamente o estado assumido você saberá que não precisa fazer nada para que isso aconteça pois a suposição contém o seu próprio plano de realização você saberá que esse mundo é imaginário e que uma suposição sem nenhum objeto externo para sustentar sua verdade endurecerá em fatos quando sua verdade persistir se um ato imaginário produz um fator externo para sustentá-lo então esse mundo não é essencialmente imaginado se você ousar assumir o que sua razão e seus sentidos negam e andar fielmente a sua suposição acreditando em sua realidade e seu efeito correspondente é produzido esse mundo aparentemente sólido e real pode ser outra coisa se não imaginal tudo é imaginado pois você é Deus toda a imaginação Deus existe em você e você nele o mundo é tudo que você imaginou que fosse mesmo que você não consiga lembrar quando ou como o criou você não pode alimentar a violência da mente e não esperar violência no mundo embora as redes neguem isso um amigo do estúdio da NBC TV me disse que quando era oficial que Kennedy estava morto ele recebeu uma ordem de Nova York de que nos próximos quatro dias nenhum filme violento seria exibido ele disse que o pandemônio ocorreu no estúdio enquanto eles analisavam seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos suficientes para cobrir os quatro dias para sua sorte a maior parte do tempo seria ocupada com a cobertura gigantesca do funeral em Nova York um cavalheiro entrevistado recentemente na televisão disse que o senador Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado quando os tiros soaram ele soube imediatamente que Kennedy estava morto você não pode pensar em ser assassinado sem experimentá-los quem sabe quem invisível aos olhos mortais estava pisando no lagar influenciando a mente daquele jovem não permita que ninguém atue como intermediário entre você e seu Deus pois ele está dentro de você Deus nunca está tão longe quanto para estar perto pois proximidade implica separação como você pode estar perto de Deus quando ele se tornou consciente de ser você no momento em que ele concedeu seu espírito sobre você ele lhe deu sua consciência para que você possa por essa consciência entender o dom que lhe foi dado Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade sem o dom do seu espírito não poderia entender os dons que se seguiram como eu poderia interpretar o dom da crença ou ser despertado no meu longo sono se aquele que interpreta todas as coisas não tivesse primeiro se tornado eu quando o mordomo e o padeiro do faraó tiveram sonhos falaram a um escravo dizendo tivemos um sonho Joseph então respondeu a interpretação não pertence a Deus diga-me o sonho agora eu pergunto a você Joseph não estava dizendo aqui que ele é Deus o livro de Gênesis começa no princípio Deus e termina em um caixão no Egito quem está no caixão Joseph assim no princípio Deus como José é colocado em um caixão no Egito agora tendo dito que a interpretação pertence a Deus Joseph então interpretou seus sonhos dois anos depois ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu assim como ele disse que aconteceria se essa história é verdadeira não é o espírito de Deus sobre o homem sim porque Deus realmente se tornou como você é para que você seja como ele é aceite isso literalmente pois é verdade a imaginação realmente cria do nada os pensamentos evocam algo que não é visto como se estivesse acontecendo isso é realizado por um conceito imaginário tocado pelo sentimento ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que se projetará na tela do espaço chamando a realidade da projeção pode-se pensar que foi criada a partir do exterior mas o que aconteceu aconteceu como aconteceu pois não há acidentes Kennedy poderia ter usado outras saídas mas ele teve que usar o que ele fez pois há um tempo para todo o ato imaginário se projetar assim como há um tempo para nascer e um tempo para morrer um tempo para rir e um tempo para chorar em Macbeth de Shakespeare ele descreveu esse mundo como um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria significando nada todas as ambições realizadas são cheias de som e fúria significando nada pois a verdadeira peça acontece sem ser vista pelo olho mortal inédita pelo ouvido mortal o drama da vida se desdobra de dentro pois Deus o Pai está moldando você a sua semelhança então ponha sua esperança completamente nesta graça este presente que Deus dá de si mesmo para você enquanto ele desdobra sua imagem em você tudo mais nada mais é do que som e fúria ou seja nada a filha de Stalin escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte do seu pai contou sobre um derrame que paralisou um lado do corpo dele embora seus olhos estivessem abertos ele duvidava que ele visse alguém na sala mas a expressão no rosto dele era de ódio extremo um braço foi estendido como se estivesse amaldiçoando o que viu ninguém saberá o que Stalin estava procurando ninguém conhece os pensamentos de um homem mas o espírito do homem que está nele só podemos especular talvez naquele momento fulgurante ele viu seu sonho de vida desmoronar em cinzas e amaldiçoou a visão agora aos olhos de milhões Stalin era considerado um homem sábio mas a Bíblia descreve essa mente como um tolo dizendo o tolo diz em seu coração que não há Deus mostre-me um homem que acredita que não existe Deus embora ele possa ter muitos graus a ser considerado de uma pessoa sábia ele é um tolo de tolos a Bíblia não implica que o homem ignorante é o tolo apenas aquele que diz em seu coração que não há Deus o mundo de Stalin desmoronou quando as portas se abriram e ele partiu dessa pequena esfera seu mundo era real até aquele momento e ainda assim era um mundo de ficção tudo aqui entrará em colapso mas como esse é um mundo fictício você pode ter o que quiser você gostaria de ser conhecido para cumprir uma grande ambição ser famoso aos olhos dos outros você pode tê-los todos se você estiver disposto a assumir que eles já são seus e apesar da evidência de seus sentidos e da contradição de sua razão se você caminhar e dormir em sua suposição isso se tornará realidade e depois que você o tiver experimentado partirá deixando todos para trás seu desejo é trazido à existência por um ato imaginário ela é sustentada por um ato imaginário e quando esse ato imaginário é retirado ou modificado o seu desejo realizado entrará em colapso e desaparecerá então eu mantenho que não há ficção um amigo me enviou uma cópia da edição de junho da Harper's Magazine que fala de um julgamento de um capitão de nossa força aérea como projeto escolar esse capitão escreveu um ensaio intitulado o capitão Daily North foi submetido a corte marcial na qual ele declarou o local e a hora em que aconteceu anos depois enquanto estava na força aérea o capitão Daily North foi levado a corte marcial sentenciado a um ano de trabalhos forçados e dispensado do serviço o capitão North escreveu sua própria corte marcial e depois a cumpriu então o que é ficção você pode escrever seu próprio ensaio sobre o sucesso se esse é o seu desejo e na medida em que você está convencido de que é verdade você lhe dará vida em seu mundo o segredo é imaginar até o ponto de auto persuasão você acredita no que está imaginando não há dois de você você e imaginação você não está reformando uma peça de cerâmica quando imagina mas você mesmo você está se movendo em seu desejo se você permitir até ver exatamente o que quer ver conserte sua posição com a cola do sentimento e permaneça ali isso será refletido na tela do espaço assim como o seu mundo está agora refletindo o estado fixo no qual você está vendo isso existem dois mundos o mundo exterior do efeito e o mundo interior da causa aquele mundo interior na profundidade de sua alma é onde o verdadeiro drama da vida continua é lá que Deus está lhe dotando de poder que dá vida agora uma alma viva você está sendo transformado em um espírito que dá vida nesse dia você verá este mundo de cima para descobrir que sobre o que está morto você é o poder de animação Blake disse onde o homem não está a natureza é estéreo isso é verdade pois a natureza não pode produzir nada por si mesma o homem uma alma vivente faz com que as coisas apareçam vivas pelo seu poder de animação embora você esteja agora animando tudo que vê você está destinado a tornar-se um espírito que dá vida moldar as coisas à sua própria imagem trazê-las adiante e dotá-las com o poder de criar vida acredite em mim não há ficção todo pensamento que você acha que acontecerá você pode pensar que é apenas um pensamento e nunca se tornará real mas será pense que você é um mártir e você é e você continuará a ser um até que você mude seu pensamento os Kennedy acreditando que eles são mártires terão esses golpes repetidos várias vezes até que eles despertem de dentro eu não me importo com o quão boa sua vida pareça ser no momento é um sonho do qual você deve e vai despertar o que mais você ama seu marido sua esposa seu filho pode até ser um objeto inanimado que você valoriza mas um dia você terá que dizer adeus recentemente uma senhora me mostrou um enorme anel de diamantes que ela estava usando dizendo que pagou 75 mil dólares por ele embora ela tenha filhos e netos esse anel é tão importante para ela e ela tem muito orgulho disso bem você pode multiplicar essa senhora por milhões de pessoas que amam objetos que estão mortos porque eles não sabem que são já que estamos vivendo em um mundo de César vivemos ao máximo mas não nos apaixonemos por ele não se emocione com suas emoções como um milhão de pessoas que estavam hoje enquanto assistiam a uma caixa fechada sem saber ao certo se um corpo estava em funcionamento agora a Bíblia ensina que mentiras permissíveis são permitidas uma suposição não baseada em fatos é uma mentira não é? dizem-nos para imitar a história do mordomo injusto que quando lhe disseram que poderia perder o emprego pediu a quem devia sem medidas de óleo para lhe dar 50 outras 80 e ainda outras 60 e quando ele retornou ao seu mestre o mordomo foi elogiado por sua sabedoria esse mordomo falsificou o registro os fatos da vida que a memória afirmava estar corretos talvez a memória diga que você só tem 10 dólares no banco o aluguel é devido e não há perspectivas de mais dinheiro a caminho ou que seu amigo está doente ou sem trabalho esses são fatos que a memória registrou você pode falsificar esse registro por uma mentira permissível vendo mil dólares no banco e o aluguel como pago ao ver alguém que está doente ou alguém que está desempregado empregado com lucro aquilo que parece tão real é baseado na ficção de qualquer maneira e a ficção é um fato no sentido de que tudo é imaginação você pode tirar alguém do estado em que ele caiu e colocá-lo em outro seja um estado de desejo doença ou fracasso existem estados infinitos nos quais o homem pode cair se você acreditar que a imaginação cria a realidade e não há ficção você pode reescrever sua vida e dar a si mesmo e aqueles que a possuem beleza por cinzas alegria pelo luto e louvor para fracos de coração acredite na realidade do seu ato invisível então observe-o se realizar se você tem a prova de que a imaginação cria a realidade não importa o que os outros pensam tudo o que importa é que você tente permita que a imaginação se prove no desempenho encorajo-vos a viver de uma forma tão plena e graciosa quanto desejarem enquanto esperam que o filho de Deus revele ele mesmo em você mas não pense que porque você não vive plenamente e bem está melhor aos olhos do pai pois você não é ele só está interessado no trabalho que está fazendo em você e quando estiver completo você nascerá de dentro pois até que isso aconteça você não pode entrar no reino de Deus nesse dia você entrará em uma era completamente diferente onde árvores frutos animais e pássaros são desconhecidos mas não despercebidos é um mundo além dos outros mares desconhecido e inconcebível para aqueles que vivem neste mundo da morte quando digo que tudo está à sua disposição quero dizer que tudo está em sua imaginação e você é seu poder criativo vivendo neste mundo fabuloso você pode viajar por mares desconhecidos de gôndola e conhecer frutas árvores pássaros e animais desconhecidos aqui na terra e nesse mundo você está no controle completo enquanto caminha pela terra o homem é totalmente inconsciente da comida que ele está comendo mentalmente pensamentos de horror e raiva ciúme e ódio alimentam monstros invisíveis que produzem dor e sofrimento há quem queira o fruto estragado que faz parte dessa época mas quando você entra nessa idade você está no controle total do seu poder você percebe que tudo é um pensamento e sob o seu controle somos informados o olho não viu o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam quando você é um com o seu pai você despertará para encontrar você mesmo nessa idade que foi preparado para você portanto coloque seu coração plenamente no mundo em que você entrará no desvelamento de Cristo por dentro conforme você desperta um após o outro não há dois que tenham uma experiência duplicada o simbolismo estará lá assim como o elemento tempo são sempre cinco meses entre a visão do nascimento e a revelação do filho de Deus na história registrada no capítulo 40 do livro de Gênesis Joseph deu interpretações diferentes ao número 3 em ambos os sonhos o padeiro tinha três cestos na cabeça com os pássaros comendo o pão nele contido José interpretou o sonho dizendo em três dias você será pendurado em uma árvore e os pássaros comerão sua carne e aconteceu como ele a interpretou o mordomo viu uma trepadeira com três ramos que brotaram floresceram e amadureceram em uvas ele colocou as uvas em um copo esmagou-as e deu a taça ao faraó o mais importante aqui é o vaso de uva qualquer um pode envenenar vinho então o copeiro deve ser um servidor de confiança é ele quem primeiro bebe o vinho e se envenenado morre e não o dono José interpretou o sonho dizendo que o mordomo ou o copeiro seria restaurado em três dias e ele estava agora se é preciso o espírito de Deus para interpretar todos os sonhos e todos os sonhos vêm de Deus não é ele que interpreta o sonho o homem desperto chamado Jesus Cristo lembre-se independentemente do que aconteceu hoje ou o que o futuro parece não há ficção a imaginação cria sua própria realidade você tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro escrevendo um conto glorioso sobre você e sobre aqueles que você ama faça disso uma experiência de primeira pessoa do tempo presente ou como algo que você já realizou e então viva nesse estado pois a criação de imagens cria realidade as histórias de que falei vem do décimo primeiro capítulo do livro de Marcos todo esse capítulo apoia a minha teoria eu te incentivo a ter fé em Deus ele não está do lado de fora ele não está nem perto porque Deus realmente se torna você você saberá que você é ele quando o filho de Deus Davi o chamar de pai eu posso te dizer que a partir de agora até o final dos tempos Deus se tornou você mas somente quando o seu filho lhe chamar de pai você saberá quem você realmente é enquanto isso acredite em mim e teste o seu poder criativo você pode trazer algo do nada concebendo uma cena que implica a realização de um sonho e acreditando em sua realidade persiste em sua crença e seu sonho invisível se tornará um fato visível isso está falsificando os registros o que é permitido somos chamados a emular o mordomo injusto a palavra mordomo originalmente significava o guardião do porco o símbolo de Jesus Cristo a imaginação humana você é o mordomo da sua imaginação alimente pensamentos amorosos para si e para os outros se você se alimenta de violência você se tornará violento pois você se torna o que você come nascidos na pequena ilha de barbados mantivemos patos e galinhas para consumo próprio se minha mãe quisesse um par de patos para um jantar de domingo dez dias antes contaria a um de seus nove filhos para colocar um par de patos de lado agora nossos patos foram criados no quintal e alimentados com peixes que eram baratos e abundantes e não de milho que tinha que ser importado e era muito caro poderíamos comprar um balde de restos de peixe por um centavo então alimentávamos as galinhas e os patos consequentemente cheiravam e tinham gosto de peixe mas se eles fossem separados dez dias ou duas semanas antes de você os querer para jantar e recheados com milho e comida daquela natureza toda a textura da sua carne mudaria durante esse intervalo de tempo no entanto eles não podiam receber nem um pouco de peixe eles tinham que ter uma mudança completa e radical de dieta se o comando da mãe não fosse lembrado até talvez quatro dias antes da refeição todos sabiam disso porque quando os pássaros foram arrancados e o calor começou a expressar os pássaros o bairro inteiro sabia que os Godard estavam pescando para o jantar e ninguém podia comê-los mas se a dieta deles ou delas fosse mudada de peixe para milho e somente milho durante aquele intervalo de tempo nós teríamos patos deliciosos para o jantar que teriam gosto de patos agora apesar de não sermos patos nos alimentamos de ideias alimente sua mente com uma certa ideia por uma semana e você mudará a sua estrutura continue por duas semanas e você estará bem alimentado com pensamentos adoráveis você vê este é um mundo fictício e você é seu autor nada é impossível é tudo ficção de qualquer maneira então viva nobre e sonhe belos sonhos porque todos vocês são imaginação e sua imaginação humana é o Senhor Deus Jesus Cristo 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 é o Senhor Deus